Salve galera, Douglas Bullet na Reco, mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E antes de começar o vídeo, tá galera, eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários, tá Salve Bullet, tá, pro YouTube entender aí, tá galera, que você tá gostando aí do conteúdo do canal, tá E sempre tá notificando e enviando mais vídeos aí para vocês, tá galera E o vídeo de hoje, tá, eu vou comprar aí o passe, eu pensei bastante aí, eu vi os prêmios, tudo Eu ia comprar o de 30 reais, tá galera Só que eu falei, meu, sabe de uma coisa, eu vou comprar esse de 15 reais mesmo, tá galera Então vamos lá, é, aqui a gente já ganhava 10 níveis, tá, mas, hum, ah, eu vou comprar esse de 15 reais mesmo, tá galera Então eu vou comprar aqui e já volto com vocês, tá Beleza galera, ó, acesso premium, a temporada, tá É, então a gente já ganhou mais itens aí, ó, deixa eu pegar tudo aqui, as fitas brancas É, 200 fichas, show de bola, tá Ó, veio mais algumas coisas aqui, energético Mano, beleza, tá galera, então a gente vai ter acesso aí às tarefas premium, mano Show de bola, a gente vai conseguir fazer bastante coisas, tá É, a moto, tá galera, vamos lá ver a moto que ela precisa para a gente poder estar montando ela, tá Eu tô com a minha roupa aqui de Natal, tá, eu consegui aí já esses itens É, essa sopa, mano, é da hora, deixa eu tirar aqui a mochila Pra gente conseguir ver melhor, tá, ó Da hora mesmo Eu só tô sem a bota, tá, mas essa bota combinou bastante aí também com o uniforme, tá É, vamos lá na moto Deixa eu ver aqui, mano, a galera aqui tá em peso, ó, mudou aqui, tá galera Ficou bem melhor aqui essa garagem, tá, ela abrindo assim Vamos ver aqui os itens que precisa, deixa eu ver Onde que está você, onde que está Marco-íris, Leviathan Pô, essa caveira aqui também, hein, mano Caramba, cadê ela? Ah, ô, 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 meu Deus do céu, tem que pegar, né Ô, 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 caramba, cadê a moto aqui, bicho É, olha, mudou aqui também Deixa eu pegar essas 10 ditas brancas A gente vai precisar É, e agora, agora sim, né Ô, meu Deus do céu, como você é burro, cara Vamos usar aqui agora sim, tá A gente já liberou ela Vamos clicar lá, vai aparecer aqui, ó Moto da neve Ó, já tem 10, é, 30, 30 tinta É, nossa, 30 tintas pretas, tá Eu tenho bastante ali, mano Acho que eu tenho um baú cheio de tinta A única que me falta mesmo é a branca, tá É, vamos, é, e não vai dar pra eu Eu, eu pegar a moto lá A de caveiras, mano Porque eu vou usar as tintas brancas aqui Eu tenho só 13 ali, tá Caramba Mas eu vou usar essa aqui Essa aqui é bem melhor, tá Vamos dar uma olhadinha nela Caramba, mano Caramba, vamos lá, vamos lá, vamos É, tá, tá Moto de neve Repintar, tá, galera Mano, show de bola Show de, mano Deixa eu dar uma lavadinha nela Não sei se ela já Ela já vem já com É, bonitinha, né Mas vamos colocar Ela precisa de 5 garrafas de água, né Pra poder tá Tá lavando aí, tá, galera Mano, muito da hora, tá É, vamos ver aqui Tá, vamos ver se vai mudar alguma coisa Ela já estava limpinha, tá Vamos Mano, muito louco, mano O design dessa moto Até essa, olha Maluco, velho Essa é da hora, hein Mano, mano, mano Olha Deixa eu até tirar um Nossa, mano Muito bonita essa moto, velho Olha Mano, vamos sair no mapa ali Vamos ver se a Vamos dar uma olhada aí No mapa de neve, tá Beleza, galera Não apareceu o evento de neve aqui Que seria bom pra gente poder Tá indo lá, né Então vamos aqui neste Só pra gente poder ver a moto melhor, tá É no clima de neve, tá Beleza, chegamos aqui Agora sim, mano Já tá no naipe, tá Aqui eu acho que ela vai até mais rápido, hein Só que não tem muito espaço aqui, né, mano Muito louco, velho É, não tem muito espaço aqui pra gente andar com ela Vamos ver se dá pra gente descer aqui Deixa eu já colocar alguns itens lá E me falaram no grupo do Ates, galera Que Deixa eu colocar esses itens aqui É, depois a gente volta aqui Mudou lá no posto de gasolina, tá Então vamos dar uma olhadinha lá Pra gente ver o que mudou, tá Ó, muito bacana, mano Muito bacana mesmo, tá Opa, só não bate Mano, muito louca Muito louca Vamos lá, vamos lá, galera Ver o que mudou, tá Então beleza, galera Chegamos aqui no posto de gasolina Vamos dar um rolezinho aqui da moto Opa Bug das tampinhas Depois a gente volta aí, tá Faz tempo que eu não venho aqui, tá, galera Deixa eu ver se aparecem motos novas Olha só a moto de natal ali, ó Olha a musiquinha Tocando a musiquinha aí, né, Xará? Tamo junto Olha a moto de natal, mano Da hora, mano É, é, é Da hora, tá Essa aqui eu não tenho ela Não quis nem pegar no tempo É, vamos ver o que mudou aqui Pra onde? Será que mudou? Ó, aqui Vamos ver pra cá Ah, não Não é aqui, tá Que a gente vai sair Vamos dar uma olhada lá do outro lado Ho, ho, ho Papão Nel chegou Aê, galera Vamos ver Aqui também não Calma, teve Opa O que é isso aqui? Opa O que é isso? O que é isso? Ah, os caras estão trabalhando aqui, velho Ó, o maluco tirou a boi, né? Tá, tá, tá Tá emo agora Tem um pelego aqui trabalhando, hein? Tem um pelego trabalhando aqui, hein? Vamos dar uma Negócio é o seguinte, ó Vamos usar a habilidade Cadê? Aê, galera O que é? Ha, ha, ha Não contavam com as minhas tucias? Ô, Chapolin Colorado Eu tô bem parecendo com o Chapolin Colorado mesmo Olha lá Ha, 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 ha Então é isso, tá, galera A gente conseguiu ver ali mais ou menos, tá Como eu tô jogando no celular aqui Não tenho a vista tão É, tão grande Mas pelo que eu pude ver ali Eu vou Olha Eu não entendi muito bem Vamos colocar de novo pra gente Pra gente conseguir enxergar melhor Enquanto eu editar o vídeo Tiver tudo em tela plana A gente vai conseguir ver bem melhor Olha lá, ó Eles tão mexendo ali Uma moto, galera Uma moto? Nossa, uma moto, velho Uma moto, galera Cacetada, hein, mano Moto é o bicho Aquela moto ali, hein, mano Nossa, velho Então, beleza, tá, galera Então, esse foi o vídeo de hoje, tá É, mais uma vez aí Se você assistiu o vídeo até aqui, tá Comente Salve, Bullet Eu tô aqui, tá Pra eu saber aí, tá Que você tá assistindo o vídeo Tem muitas pessoas que assistem os vídeos Até deixa like, tá É muito bom, tá, galera É muito bom Mas deixa um comentário também, tá Só deixa um comentário aí Salve, Bullet Tá, tô aqui Pro YouTube aí Sempre tá notificando vocês Essa plataforma aqui É mais bugada do que os bugs Que buga Que buga No jogo Tá ligado Então É isso, tá, galera Comente aí pra você sempre Tá sendo notificado E o YouTube tá É... Vendo aí que O... Conteúdo tá sendo interessante Tá, então ele vai tá indicando Para mais pessoas aí E com isso eu vou trazer Sempre mais conteúdos aí Para o canal, tá, galera Então eu espero que vocês tenham gostado E eu espero você No próximo vídeo Falou Like a Hellcat Transcrição e Legendas por Querida Criança